Bom, estamos indo lá, dar uma olhada no ônibus, estamos saindo aqui, agora de manhã, a patroa tá ali, sabe, tá vindo ali, só que é assim, meia hora pra ela sair de casa, você tem mulher em casa? Tem, né, então você sabe como é que é, e se dê por vencido por ela ter concordado, né, e aí, junto, olha, lá está vindo a patroa, que legal, bom, então, é isso aí, estamos saindo pra ir lá, olhar o nosso micro-ônibus. Claro que ele vai nos proteger, ele é bonzinho, ele é bomboso, ali está a jumenta, que é o nosso passo pra nossa liberdade. E esse embatumado da frente do carro? É, esquenta não que o de lá também tem os embatumados dele, bom, é... E essa bagaceira dentro desse carro? É que eu tava limpando ontem, pra não guardar as coisas aqui, a bagaceira que ela fala, você sabe o que que é, né, sujeira mesmo, bagaceira mesmo, tranqueira, sabe, que eu tava dando uma limpada, pra caso, funfasse a parada, lá, der certo o negócio, né, o cara fica mais animado. Tô levando essa cadeira de praia, porque Cubatum é uma cidade de praia, talvez a gente, já que tamo indo lá, talvez a gente tenha que ficar uns dois dias ali, né, então não custa nada levar uma cadeira de praia. Bom, então é isso aí, pessoal, vamos lá. Estamos aqui, então, saindo já da região de Curitiba, indo pra São Paulo, Cubatão, tamo lá, pra olhar a nossa futura casa, né, nosso micro-ônibus, e aqui eu resolvi fazer uma filmagemzinha, porque tá vendo aquela serra, lá na frente, essa é a Serra do Mar, ali, eu quero depois a gente ir lá, tem a Serra da Graciosa ali na frente também, que é um lugar muito bonito, a gente quer fazer um passeio lá, mostrando pra vocês, e aquilo ali lembrou muito a região que a gente pretende conhecer, que é a região da Patagônia, ali só faltou aquelas pontas de serra ali, cheia de neve, né, branquinha, mas é muito bonito, é um lugar muito bonito. Então é isso aí, acompanha a gente aí, estamos indo lá ver o nosso micro-ônibus, né, ver se vai dar negócio, e você vai acompanhar a gente aí nessa nossa nova jornada, que tá iniciando aí, e a patroa que tá ali com a câmera na mão, fazendo a... que é a nossa cinegrafista, né? Amor, fala aí alguma coisa pra nós. É, eu mesma. É, eu mesma. Música Ai que lindo, presta atenção na Strata, pelo amor de Deus Não é, eu estou prestando, pode ficar muito bem Eu estou prestando, eu estou prestando, eu estou prestando Eu estou prestando, eu estou prestando Aqui uma paradinha para esticar as pernas Aqui é uma região de banana Pronta banana é região de registro, próxima a registro São Paulo, Jacupiranga Olha lá, lá em cima do morro, muita banana lá e aquele morro bonito Na verdade eu confesso que eu parei aqui para filmar aquele morro ali Olha que coisa linda Olha que morro lindo ali, olha que coisa maravilhosa Cara, eu sou apaixonado por esse tipo de paisagem Inclusive eu fiz uma música que eu cito esse tipo de situação Que é claro que eu vou deixar aqui um pedacinho no fundo A mixagem dela não ficou muito boa porque eu fiz em casa no meu computador Com, sabe, pouco recurso, sem condição de gravar Mas eu vou deixar aqui no fundo para você, olha lá Ah, inclusive o tema, a vinheta aqui do canal Por enquanto é uma parte dessa música minha As tendas aqui, né, as barquinhas que vêm de banana É uma região que produz banana que vem de Paraná, São Paulo Todo lugar aqui, olha Que é o Vale das Bananas Não, estou brincando, não sei se é esse o nome Mas tem muita banana por aqui Bom pessoal Uma paradinha para fazer um lanche aqui nesse local Rei do Palmito Muito bacana aqui Com esse visual ali, as palmeiras ali no fundo, bacana Aqui tem palmito de tudo quanto é jeito Convido você a dar uma passadinha por aqui Olha gente, que eu achei interessante essas panelas Olha só Panela de pedra Se eu não me lembro, pedra sabão Muito bacana Olha que coisa linda E o peso Muito pesado, sabe Isso aqui deve, uma carne feita nisso aí Bom, carne feita de qualquer jeito é gostosa Mas aí deve ficar bom A minha esposa já olhou logo nessas panelas de barro aqui Olha que legal Ela já imaginou um peixe feito aqui Uma moqueca de peixe feita em uma panela dessa Muito bacana Então, para você que vai passando por aqui Cara, é muito bacana isso aqui Tem uma seção de artesanato aqui, olha Os Vingadores, olha aí o Thanos Faltou minha esposa aqui fazer aquela piadinha sem graça O Thanos nem aí Olha aqui, artesanato Tem uma seção muito bacana aqui Olha Eu morava no sítio de forma artesanal É o pilama Que lá a gente usava para socar café, arroz e mais Um monte de coisa Bom, vamos lá Palmito, mais palmito Palmito, palmito, palmito Muito palmito E é isso aí, se vem lá Luta a quatro horas, esperada Vamos embora Eita, estamos em Itáliaim Em Itáliaim Um nome exclusivo de falar Uma cidade muito bonita, muito bacana Só estamos passando aqui na porta, aqui na principal E o mar está bem ali É, o mar está bem ali no fundo Cara, vamos lá de chutar lá no mar, né, vape? Olha lá o bichão lá Então, olha lá, apareceu lá. Muito rapidamente, não deu tempo. É porque eu estou a 80 por hora, eu ando na cidade. E o motopeiro continua seguindo. É, a gente era para ter chegado mais cedo em Cubatão. Cara, toda hora que eu vou falar Cubatão, quando eu penso melhor, eu estou falando Cubatão, sabe? Por causa daquela piada besta. Aí, mas é, Cubatão, que foi a nossa. Remote. E passou o motopeiro, olhando, desconfiado. Divemos que eu não confio, então. Era para a gente ter chegado mais cedo em Cubatão. Mas... Olha aqui esse fogo lá. Olha que lindo, né? Passamos num lugar bem bacana aí para trás. Só que a gente, assim, fica parando, sabe? Para filmar. Porque... Mas aqui é assim. É. E mesmo assim, olha aqui, olha. Vai dar quatro horas e nós não chegamos aí. Tá aí, hein? Cara, vou inventar. Eu acho que aqui é o tal de Munguaguá. 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 Tá, que são o nome de Oliveira. Jeztúia Ele. Eu tenho uns ainda aqui. Tchau. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto